O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar, é a vida. O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar. O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar. O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar. O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar. O mundo é tão feliz, me despedindo, a tua forma deseja ser, é a vida desse lugar, é a vida desse lugar.